Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado. Hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar uma das mulheres mais lindas do cenário internacional. E é brasileira. Daqui a pouquinho vocês vão saber de quem eu estou falando. Eu sou muito apaixonado por ela. Eu, o Brasil inteiro, é apaixonado por ela e uma boa parcela dos países pelos quais ela circula. Mas antes eu quero fazer um entróito. Olha, sonhar com as passarelas internacionais, desfilar para as grandes grifes, fotografar para estilistas prestigiados, estampar capas de revistas importantes, ser personagem de editoriais. A carreira de sucesso das grandes modelos inclui, inevitavelmente, este cardápio que eu acabei de dar para vocês. Mas a cereja do bolo é uma top model ser escolhida para dar e emprestar a sua imagem no fashion show da grife de lingerie, Victoria's Secret. Eu acho que qualquer modelo já experimentada, já com grande experiência de trabalho, ela tem uma grande aspiração. Fazer parte da marca Victoria's Secret. A lista das chamadas Angels da marca aumenta ano a ano. E neste 2017, não vai ser diferente. Entre as supermodels, os nomes brasileiros sempre chamaram a atenção. 23 modelos do Brasil já tiveram, ou ainda têm, essa honraria de pertencer à Victoria's Secret. Gisele Birchen, a nossa number one, foi uma das pioneiras, vocês bem se lembram. Entre os rostos brasileiros, já conhecidos da Victoria's Secret, estão lá ainda Alessandra Ambrosio e Adriana Lima. Ambas de 36 anos. Alessandra, ela já desfila há 17 anos, desde 2000, desde os anos 2000. E a Adriana é mais veterana ainda. Ela estreou em 1999. Ainda falando de Adriana Lima, a segunda modelo mais bem paga do mundo, ela também ostenta um título pomposo. De acordo com uma agência americana de estatísticas, a Top Baiana é a Angel mais influente do grupo. É a Angel que tem mais, é uma influencer, para falar uma expressão da moda. Carol Ribeiro, Fernanda Tavares, Isabel Goulart, Raquel Zimmermann, Carol Trentini, Letícia Birkauer, Gracie Carvalho, Marcele Vittar, Marta Streck e Emanuela de Paula, também já colocaram o nosso país na concorrida passarela. Este ano, os preparativos para o desfile, que acontece no dia 28 de novembro em Xangai, estão a todo vapor. Nosso time de top já está escalado. Entre as novidades, a mineira Bárbara Fialho, Daniela Braga e Bruna Lírio, que apesar de já ter integrado o casting, passam a figurar agora como Angels oficiais. Entre as debutantes na passarela da marca, estarão Samili Bermanelli e Gisele Oliveira. Outros nomes que já desfilaram para Vitória Circles, retornam nesta edição. É o caso da piauiense Laís Ribeiro e da catarinense Luma. Hoje eu entrevisto Flávia Lucine, que é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Isso é na minha opinião e que já teve a oportunidade de brilhar nessas passarelas. Flávia, que é a neta querida do seu Hermindo. Alô, Hermindo. Eu sei que é Hermindo com H, maiúsculo. Ele é o avô da Flávia. Está aqui comigo. Flávia Lucine, está comigo? Posso te mandar um recado para o Leandro? Pode. Eu vou dar um recado, Leandro. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu devo confessar que eu estou muito apaixonado pela Flávia. Vai ficar bravo. Eu e o Brasil inteiro. Ai, Amaury. Obrigada. Palavios por tudo, querida. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agora, a gente está falando aqui, não é? Lucine. Lucine aqui no Brasil, Lucine. É por causa do C. É sempre Lucine. Mas na realidade, você de descendência italiana, então deveria ser Lucine. É, o C tem o som de T, isso mesmo. Mas você que desfila fora do Brasil, que se divide entre vários países, é tudo Lucine. Lá fora todo mundo é Lucine, porque já sabe, já tem o som de italiano, então já vem o T, normal. Você é mais bonita, minha amiga. Obrigada. Eu acho que tem os seus olhos. Me diga. Não são os meus olhos nada. Está todo mundo aqui concordando comigo. Você está maravilhosa. Obrigada. Pronta para qualquer campanha. Obrigada. É em grande, grande forma. Amém. Fala um pouquinho da Vitória Secrets, que a gente está, abriu o programa falando das suas colegas que já foram, passaram pela Vitória Secrets. Muitas brasileiras. As que estão lá, não é? Eu acho que o público não tem noção da importância que significa estar nesse elenco. É muito, muito importante para a modelo. Assim, todas as modelos querem estar. E não é um trabalho que, de início de carreira, geralmente são meninas mais... Experimentadas. É, mais experientes que pegam. São mais mulheres, tem que saber andar de salto, tem que ser... Porque o desfile em si tem muita personalidade. Então você tem que mostrar a sua personalidade. Isso que é o mais legal. E assim, é mais visto do que o Super Bowl. Então assim, todo mundo vê a inacreditável exposição. O Super Bowl que a Flávia está falando é o final do campeonato de futebol nos Estados Unidos, não é? É, aliás, um intervalo comercial na televisão mais caro da América é quando é transmitido o Super Bowl. Tem mais audiência que o Super Bowl. Tem mais, mais audiência. Muito mais. Também um monte de homem mascalado contra vocês na passarela. Quem quer ver Super Bowl, quem Super Bowl, quem nada. Acho que é mais interessante também, né? Agora, como é que aconteceu para você? Eu trabalhei já para a Vies há uns anos atrás, fotografando. Aí teve uma fase que eu cortei o cabelo, foi quando eu morei em Paris. E depois disso, alguma coisa me disse, vai para Nova York. Eu peguei todas as minhas coisas, voltei para Nova York, fui de porta em porta. Não tinha nem agência mais em Nova York, fazia muito tempo que eu não voltava. Cheguei lá, era um mês antes do casting, fui fazer o casting e fui super bem recebida pelo Ed, o dono da marca, a Sofia, o John Pfeiffer, todo mundo. E no mesmo dia eu recebi a notícia que eu estava no desfile. Foi a melhor cidade do mundo. Foi emocionante. Do mundo. É, era um grande sonho, mesmo. Você já estava com o Leandro lá? Já, já. Já, leva o Leandro para todos, não, seis anos com o Leandro. Seis anos com o Leandro. Que bom, é bom, não é? É bom, é bom como você acha alguém que te entende, que te suporta. Olha, mas olha só, a Flávia, ela fez uma... Você fez uma sessão de fotos para a revista masculina francesa Louis? Foi. Faz quanto tempo isso? Faz alguns meses, não faz um tempo. Alguma, agora? É, foi uma sessão de fotos que foi em Nova York, na última nevasta, então foi no último inverno de Nova York. Mas isso eu quero falar melhor, porque eu tenho uma imagem disso aí. Eu quero falar da Louis Magazine, que é uma revista francesa. Uma revista masculina francesa, né? Você fez topless, como é que foi? Fiz, fiz topless, teve algumas fotos, foi até nu mesmo, fiz nua mesmo. Ah, essa que foi de Bar de Neve? Essa que foi, é, algumas fotos, foi na rua em Nova York e eu nem sabia quando me chamaram para fotografar nas ruas de Nova York para a Louis Magazine que podia fazer topless nas ruas de Nova York. E pode. Pode? Pode. E nem o guarda não vem, ei, atentado ao decoro, não tem nada disso? Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu tirei a camisa em Dubai numa reportagem, quase fui preso, o Leandro estava comigo. Não é o teu Leandro, é o meu Leandro. É, ainda bem. Meu diretor. Estava preocupada. Quer dizer que em Nova York eu não sabia. A lei municipal permite... Permite. As mulheres podem andar, então? Nuas. Nuas não, de topless. Calma, mulheres, não vão para lá ficar nuas. Sabe como é que chama topless em Portugal? Como? Maminhas ao Léo. Ah, mentira. É verdade, é verdade, a gente esteve lá agora. Ai, que incrível. Maminhas ao Léo. Maminhas ao Léo. Quer dizer que em Nova York as maminhas podem ficar lá o Léo? Fala, maminhas ao Léo. Mas você tem esse direito? Tem. Tem esse direito? Sim. Sim. Mas aí sempre vai ter um... E já faz muito tempo, acho que foi, se eu não me engano, não quero falar nada errado, mas desde 70 pode. Mas não pegou essa moda. Não, né? Acho que as pessoas não estão sabendo ainda. Só que protesto, pegou a moda. É, as pessoas não estão sabendo ainda. Quando você fez esse ensaio que a gente está vendo imagens, quando você fez esse ensaio não teve tumulto, uma mulher com corpo escultural, com as maminhas ao Léo. Estava muito frio, muito frio, Maurício. Não tinha ninguém. Foi assim, na última nevasta, não tinha ninguém nas ruas. Inclusive tinha algumas crianças esquiando com os pais, mas ninguém se incomodou, não. E eu fiquei até achando estranho dessa coisa natural que as pessoas vêem o nudismo mais natural do que aqui. Se vê uma mulher nua em Copacabana, dá um tumulto. Dá um tumulto. Desce o Malacanã. Desce o Malacanã. Desce o Malacanã. Isso é um dom que você tem. É um dom de exposição. Que bom. Que bom que você vê a arte dessa maneira. Você também não acha isso? Eu acho. Mas eu acho que existem pessoas que não conseguem fazer essa diferença entre o nudismo e o nu vulgar. O que tem de nu vulgar? O nu que ninguém pediu é o pior deles. O mulher que se desce para você ninguém pedir, esse é o pior de todos eles. Mas, ô Flávia, você foi estrela também de um clipe famoso. Eu quero que você conte a história para eles. Conte a história para eles. Foi uma coisa totalmente diferente do nu artístico do David. Mas é uma coisa ótima isso que você fez. Foi. Surgiu essa opção em Nova York. Minha agência me ligou e falou assim, o Peter Yorn está querendo fazer um novo clipe. Ele quer uma coisa diferente. Peter, fala devagarzinho. Peter Yorn. Peter. Você me ensinou. Peter. Põe a carinha do Peter aí. Ele queria fazer um clipe. Um clipe da nova música dele. Mas tinha que ser gravado com o celular. Isso. Aí a agência me explicou. Tem que ser gravado com o celular. Essa é a única coisa que eles me disseram. Mas não você no selfie. Alguém te gravando. Podia ser no selfie ou alguém me gravando. Isso tanto faz. Mas tinha que ser com o celular. Não põe ainda, Leandro. Calma. Não me jacule precocemente. Calma. Foi. E aí eu cheguei na agência, ouvia a música. Já conhecia o trabalho do diretor e do Peter. Então eu sabia que eu podia inventar coisas muito loucas. Você inventou essa aventura para você. E aí eu tinha um amigo meu em Nova York, que é fotógrafo, o Rogério Mesquita. Falei, Rô, vem aqui para casa que eu quero te apresentar um projeto. E a gente vai ganhar esse projeto. Porque assim, o clipe valia 50 mil dólares. Nossa. Uma brincadeira. E aí o Rogério estava trabalhando demais e não conseguia, e não tinha tempo. Eu acabei entregando o clipe um dia antes. O Rogério teve três horas para me ajudar. A gente sentou, viu, vamos fazer isso, isso, isso. E já tinha o roteiro mais ou menos na minha cabeça. Ele como fotógrafo e artista também, claro, me ajudou. Foi um trabalho, assim, bem, pouco tempo para pensar, mas bem feito pelos dois. E a gente pirou, Mauri. Eu me pintei de azul durante o clipe. Foi assim, eu quero... Vocês piraram a todo mundo. Porque quantos inscritos tinha? Então, todas as agências de Nova York estavam com o mesmo... Todo mundo. Todo mundo. Então todo mundo recebeu. Modelo em Nova York aqui não falta, vocês sabem. É. Só o que tem é modelo naquela cidade. Aí eu falei assim... Aí eu quando fui na agência, eu olhei para eles e falei assim, Ah, vou fazer, mas eu vou fazer para ganhar, não vou fazer para ser mais uma. Cinquentão. Foi. Matou cinquentão? Matou. E o seu companheiro, quanto levou? Ah, levou metade. Levou metade? Fifty, fifty? Foi. Que legal. Nós vamos passar inteiro? Agora sim, Leandro. Deixa a Cully. Não se sustem. Que ótimo, Flávia. Que ótimo. Foi louco. Você gosta dessas coisas? Eu adoro essa coisa de criar, de me transformar. Por isso que eu já cortei o cabelo, já pintei de vermelho, já fui castanha. Eu gosto. Eu sou oito ou oitenta. Quando pedem para uma transformação, vocês... É comigo mesmo? É comigo mesmo. Onde você nasceu? Eu sou de uma vila de trezentos habitantes, do sudoeste do Paraná, chama Barra Grande. Barra Grande? É, fica... É no distrito de Itapejara do Oeste, perto de Pato Branco, Francisco Beltran. Pato Branco daí lembra? Da Bozana? Hum. É. O Leandro, e aí? E aí, como é que foi? O que você fazia lá? Eu estudava na época. Eles me encontraram quando eu tinha treze anos. Eu estava... Eu era um menino. Eu era um menino. Meu pai nunca teve filho homem até então. Meu irmão nasceu há pouco tempo. Mas eu estava em cima do trator com o meu pai. Eu era louca por essas coisas de menino. E meu pai me levava para todos os lugares também. Enfim. E o Scalter, o Leonardo Gomes, passou pela minha vila e me viu. Menina, cabelo liso, longo, até na cintura. Treze. Treze anos? Treze anos. E aí, ele foi lá? Ele me viu, foi para a agência. E eu não tinha feito curso, nem nada. E aí, na agência, minha mãe queria que eu fosse modelo. Porque as pessoas diziam, nossa, ela é linda, ela tem que ser modelo. Tem que ser modelo. E minha mãe foi lá na agência, nem falou comigo. Foi lá e deixou minha foto de identidade. Primeira fotinho, três por quatro. Olha que ótimo. E aí, ele chegou na gaveta, viu essa fotinho e falou assim, essa é a menina que eu vi. Que eu passei e vi. É ela, é ela, é ela. Ah, quer dizer que ele já tinha visto, mas a tua mãe levou a foto. Ele passou de ônibus pela BR e me viu. Depois ele achou a foto na agência. Aí, mandou te chamar. Mandou me chamar. E qual foi o primeiro lance? O primeiro lance, eu vim para São Paulo, mas eu não me acostumei. Eu morei com treze modelos na época em um apartamento de dois quartos. Também? Mas era para não se acostumar mesmo. É, eu vim do mato para me colocar em um apartamento de dois quartos em São Paulo. Um fraturo, etc. Não, foi difícil para mim. Aí, eu voltei para lá, comecei a estudar. Aí, um belo dia, eu recebi uma ligação do meu agente italiano, Giovanni, que é o meu agente até hoje. Flávia, você tem exclusividade para Gil Sander na Itália. Eu falei, imagina, eu não vou nem para São Paulo, quem dirá para a Itália. Eu não vou mais. Aí, meu pai começou a encher meu saco. Insisti tanto, Amaury, mas tanto ele se insistiu, que eu falei assim, pai, eu vou por você, eu não vou nem por mim. Eu fui e nunca mais parei. Que bom. Foi exclusividade para Gil Sander que abriu as portas para mim. Que bacana. É, meu pai é uma alma muito evoluída. Ele sempre me empurrou, sempre me apoiou. Minha família toda, graças a Deus. Senão, eu não estaria aqui hoje. E é uma simpatia, não é só bonita, charmosa, especial. Está vendo? Nosso blog está aqui presente. Aliás, entre no nosso blog com notícias diárias. Agora, Flávia vai ser notícia no blog. Coloca aqui embaixo. Bom, nós tivemos 130 mil visitas. 200 mil visitas num dia. Uau. Isso é sucesso. Eu adoro você. Eu adoro você. Obrigada, Maurício. Você não tem filhos, não é? Não, ainda não. O Leandro não está querendo? Leandro já tem uma filha. Coisa mais linda. Então, deixa ele com a filha dele. É, não. Dá para dar um tempinho ainda. Deixa você ainda trabalhando para nós. Exato. E você já fez trabalhos que não tenham dado certo? Você já fez alguma coisa divertida? Assim, escorregou, caiu? No teu mundo fashion, no seu mundo... Passarela? Passarela caiu já? Não caí na passarela, mas eu tropecei umas três vezes. Aí focaram na minha boca, falando assim, puta que pariu, que merda. Focaram eu falando isso na passarela. Foi pior, né? Se tiver que caindo. Agora, cair na passarela, isso é a pior coisa do mundo, né? Eu acho que... Tem que ter fair play para levantar, porque tem algumas que nem isso tem. Mas eu também já vi modelos que caem na passarela e se levantam de tal forma que até acabam aplaudidas pela plateia, não é? É, eu acho que hoje em dia é mais aceito você cair na passarela. Eu acho que as pessoas sabem que aquilo pode acontecer e que ninguém se joga na passarela. Então, é um acidente. E isso eu acho que já protege a modelo de alguma maneira. Mas há alguns anos atrás, eu acho que era mais difícil. Olha, tem uma coisa muito curiosa da vida da Flávia Lucini. Estou tendo a honra de entrevistar a modelo da Vitória Secrets, que tão bem representa o Brasil, Flávia Lucini. Você se gosta vendo assim e gosta, né? Você sabe que você é bonita, fala a verdade. Está convencida. Eu acho que eu me acho mais feia do que você me acha bonita. Não é verdade. Não é verdade. Agora, tem um lado seu que eu achei muito curioso, que é essa história de você acreditar que existem duas entradas em dois polos. Me explica essa sua... É uma crença isso? É uma crença? Isso é uma teoria. A de Agarta, né? Que foi uma teoria da Sera. A teoria de Agarta. Você é, então, partidária da teoria de Agarta. Não, não é isso. Eu gosto de todos os tipos de teorias. Todos os tipos. Eu, assim, adoro uma história, Mauri. Essa que é a verdade. E as teorias me fazem pensar muito. E, de qualquer maneira, me faz ter hope, esperança, né? Entendi. Então, essa teoria de Agarta é só uma teoria. Que existem dois buracos, duas entradas nos extremos da Terra, que é no Polo Sul e no Polo Norte. E que existe um sol interno. Enfim, é uma teoria. Mas eu gosto de todas as teorias. E, principalmente, no que eu mais acredito é que existem, sim, seres alienígenas. E não somos os únicos. E, principalmente, não os mais inteligentes. E o que acontece nos buracos dos polos? Parece que a teoria diz, não sei o que estou dizendo, mas eu adoro teorias. Que existe uma espécie de seres muito evoluídos lá dentro. Que existe um sol próprio, alguma coisa assim. Entendi. Tem várias pessoas que acreditam realmente nessa teoria. Quem me contou dessa teoria foi um mendigo em Nova York em uma conversa. Que eu tive com ele. Eu adoro. Em Nova York, todo mundo conversa com todo mundo. Eu estava no Starbucks esperando o Leandro no casting. Aí o mendigo chegou. E eu achei ele super interessante. Porque ele estava fazendo uma música. Cantou a música para mim. E era uma música beneficente. Então, ali começou a história. E foi ele que me contou. Aí eu adoro essas coisas. Pensei, ah, vou pesquisar mais sobre isso. Aí você foi pesquisar. Claro. O que mais você acredita? Eu acredito que o amor pode salvar tudo. O amor pode salvar tudo. Transforma. Mas, assim, dessas teorias de... Esotéricas. Esotéricas. Eu acredito em extraterrestres com certeza. Eu acho que a gente precisa só evoluir mais o nosso plano espiritual para que a gente consiga ter mais contato com eles. Estou com a vontade de levantar a ágata dessa carreira. Sabe por quê? Porque estou vendo... Qual é a parte anatômica que você acha que as pessoas mais apreciam em você? Eu aprecio todas. O Leandro também, claro. Mas eu fico olhando e não sei onde eu vou achar mais bonito. Se são os seus seios, se essa sua barriga malhada, são suas pernas. Que não dá para ver. Como não dá para ver? A barriga aqui? Ah, até o tecido não dá para ver, né? As fotos se conferiram tudo. Não vai mostrar a minha, hein? Não sei, Amaury. Então, tem gente que... O meu primeiro booker, o Giovanni, ele chegou para mim assim, que já era uma menina, já tinha corpo mesmo. Ficou para mim, ficou observando o meu nariz. Ficou assim, esse nariz não é de verdade. Não é de verdade. Você fez esse nariz. Eu também acho. Aí ele virava o meu nariz para o lado, virava para o outro. Eu falei, não é de verdade. Aí tem muita gente que fala muito da minha boca, tem muita gente que fala do meu bumbum, que é bem brasileiro. Tem, não sei. Aparece o bumbum dela, bem brasileiro, Nath? Será, gente? Acho que é a forma mini, né? Leandro, outro Leandro vai te pegar, viu? Ficar sem mais de ser coisa dela no ar. Flávia, muito obrigado. Obrigada a você. Você é um amor de pessoa. Nós somos realmente apaixonados por você. Tomara que você faça mais sucesso ainda e você bem o merece. Quem você quer mais ver o Leandro está desesperado também. É mais um apaixonado. Tem uma legião de apaixonados. O teu marido é ator. É um ator. Mas ele trabalha em Nova York? Ele se revende? Ele estava fazendo a novela aqui e agora ele está fazendo filmes, com umas opções. Lá. Mas aqui. Aqui. E ele vai para lá quando ele for fazer curso, para se especializar. Entendi. Também rola. Vai para o Actors Studio? Vai. Ele vai? Lee Strasberg. Ele fez lá. É. Que lindo. Obrigada. Eu tive o privilégio de entrevistar a nossa Flávia Lucini, estrela brasileira. Estrela maior. Ai, obrigada. Obrigada.